Por você sempre esperei Vivendo grandes emoções Sonhar, sonhar E nunca desistir Por você sempre esperei Vivendo grandes emoções Sonhar, sonhar E nunca desistir Venha pra ficar Sem me faltar Lugar no coração Minha vida Sem você ao meu lado Nada combina Sempre sonhei com você Mulher, menina Sem você ao meu lado Nada combina Sempre sonhei com você É Fábio Matos É Pé embaixo É Fózimo Por você sempre esperei Vivendo grandes emoções Sonhar, sonhar E o que? E nunca desistir Por você sempre esperei Vivendo grandes emoções Sonhar, sonhar E nunca desistir Venha pra ficar Sem me faltar Lugar no coração Lugar no coração Minha vida Minha vida Sem você ao meu lado Nada combina Sempre sonhei com você Sempre sonhei com você Mulher, menina Sem você ao meu lado Nada combina Sempre sonhei com você É Fábio Matos É Pé embaixo É Pé embaixo Vem, vem Venha pra ficar Sem me faltar O que? Lugar no coração Vem, vida Minha vida Sem você ao meu lado Nada combina Sempre sonhei com você Mulher, menina Sem você ao meu lado Nada combina Sempre sonhei com você Mulher, menina Mulher, menina